Hoje é dia da gente falar do VGHF, que é um fundo relativamente novo, mas é um fundo que já se tornou muito popular por ter uma tese diferente da maioria. Inclusive, ele foi o que meio que inaugurou um novo setor nos fundos imobiliários, que é o setor de hedge fund, que essencialmente é um fundo que tem uma gama de potenciais investimentos maior do que outros fundos. Então, ele pode investir em fundos imobiliários, CRIs, FIDICS, FIPS, CEPACS, SPS e outros ativos, obviamente, relacionados ao mercado imobiliário. Mas antes, eu vou deixar aqui embaixo um e-book totalmente gratuito sobre fundos de papel, porque ele aborda bastante dos conceitos que a gente vai falar aqui para o VGHF. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais de forma gratuita, primeiro link da descrição. Então, eu vou explicar o que é o VGHF, a gente vai ler o relatório de inicial juntos aqui, vou explicar um pouco do que ele é, do que ele tem no portfólio e também, como ele está tendo uma emissão agora, eu também vou falar sobre a emissão. Eu estou gravando o vídeo no momento onde a emissão ainda não começou, a data base é dia 3 de março, o vídeo provavelmente vai sair depois dessa data, então, saiba que eu estou gravando antes da emissão começar de fato. Então, só um contexto antes da gente ir para o relatório gerencial. O VGHF é um fundo relativamente novo, ele acabou de fazer o seu primeiro aniversário, mas ele tem uma liquidez muito grande para um fundo que não só inaugurou o setor de hedge fund, mas também veio ao mercado há pouco tempo. A liquidez dele já está com mais de 2 milhões de reais sendo negociados, por média, todos os dias. Então, é uma liquidez muito bacana para um fundo já, para um fundo bem novo. Uma outra curiosidade dele, que é super interessante, é que ele faz parte daqueles poucos fundos que são negociados na base 10, ou seja, quando você for comprar uma cota dele, você não vai pagar em média 100 reais, você vai pagar ali em 10 reais. E são poucos os fundos que a gente tem nessa categoria. Talvez seja uma tendência, talvez no futuro a gente tenha mais, mas por enquanto a gente deve ter ali mais ou menos uma dúzia de fundos na casa dos 10 reais. Mas vamos lá então para o relatório. Vamos ver um pouquinho do objetivo do fundo que eu acho importante a gente dar atenção. Se você abrir o relatório gerencial, bem no comecinho aqui na direita, você vai ver que ele já deixa bem claro o objetivo dele. E eu já mencionei que um fundo hedge fund, ou muitos chamam também de multimercado, é um fundo que consegue investir em várias coisas, em fazer o nome multimercado. No caso aqui, ele cita que ele pode investir em ações imobiliárias, debêntures, participações em SPS, FIPS, FIAS, CEPACs, cotas de FIIs, CRISP, DICS, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras imobiliárias garantidas e outros títulos imobiliários. Então você vê que esse tipo de fundo, quando ele quiser, puder e fizer sentido, ele pode mudar o foco dele para aproveitar oportunidades diferentes. Uma coisa também que vale trazer atenção é que a gente busca essa flexibilidade, que o gestor consiga ter essa flexibilidade para aproveitar mais oportunidades, mas sempre que a gente tem mais flexibilidade, a gente pode acabar tendo mais risco também, porque você deixa uma oportunidade, uma abertura para acontecer problemas, erros de estratégia, erros de decisões. Então saiba que, apesar de a flexibilidade trazer oportunidades e o objetivo é trazer retorno, isso também pode trazer um pouco mais de risco por esses fatores que eu mencionei. Mas voltando para o relatório, a gente consegue ver, e esse relatório aqui é recente de janeiro, a gente consegue ver que ele já está totalmente alocado, e isso é importante porque ele está fazendo uma emissão agora. Então normalmente os fundos de papel, principalmente, quando eles chegam em uma alocação total e estão em condição de mercado de fazer uma emissão, e o mercado está propenso a isso, eles fazem uma emissão. Então ele já está com o seu patrimônio todo alocado, ele tem 65 ativos diferentes, então é um fundo novo, mas é um fundo já bem diversificado numericamente falando. Eu vou passar aqui para a parte da direita, para a gente ver um pouquinho sobre informações mais gerenciais do fundo, informações mais específicas como taxas e outras características do fundo, você vê que ele cobra 0,9% sobre o patrimônio líquido do fundo de taxa de administração e gestão, já está embutido, então é uma taxa no espectro um pouco mais baixo, e ele tem uma taxa de performance que é 20% sobre o que exceder IPCA, mais a média do yield anual do IMAB 5. Aqui são algumas informações que eu acho bacana de trazer, porque isso ajuda o investidor a se organizar. A distribuição de rendimento deles, a divulgação, que é a data base, é no último dia útil de cada mês, e o pagamento é sempre no quinto dia útil. A gestão é da Valora, e a Valora tem outros fundos também, que você pode já conhecer, como o VGIP e o VGIR. O VGIP sendo um fundo de papel que foca em CRIs mais atrelados ao IPCA, e o VGIR, fundo de papel mais atrelado ao CDI. E o VGHF entra numa estratégia que aborda esses dois tipos de ativos, mais todos os outros que eu mencionei no começo do vídeo, e a gente vai ver também aqui, mais especificamente, no relatório de inicial. Então, é um fundo bem mais híbrido do que os seus irmãos. Como eu tinha falado, ele é um fundo novo. Você vê aqui que ele iniciou em 26 de fevereiro de 2021. Então, ele fez aniversário praticamente semana passada. Mas, voltando aqui para o relatório, eu grifei algumas partes que mostram bastante sobre a estratégia do fundo. E eu quero trazer atenção para essas partes em amarelo. Recentemente, a gente teve aquele caso do MXRF e da CVM, onde houve uma discussão sobre regime caixa, regime competência, se é rendimento, se é amortização, toda aquela discussão. E no relatório, o gestor já deixou claro. Eu vou ler do jeito que está escrito. É importante destacar que o fundo baseia suas distribuições no regime de competência. E ele também fala que ele está com lucro contábil. Isso é importante também deixar bem claro. Ele possui duas estratégias, que ele chama de renda e valor. Sendo a estratégia renda ter o objetivo de trazer rendimento para os cotistas através de CRIs, de FIIs e FIDICs. E ele também tem uma estratégia de valor, que seria uma estratégia mais voltada para ganho de capital, que ele acaba investindo mais em ações, SPS, cotas subordinadas de FIDICs e cotas de fundos imobiliários. Então, ele separa essas duas estratégias. E também, como você consegue ver na imagem, aqui lista os ativos de cada estratégia e também mostra a exposição que ele pode ter, ou que, na verdade, ele deve ter, que ele quer ter em cada uma dessas estratégias. Você vê que a estratégia de renda, ela fica ali mais ou menos no objetivo de 70% a 85% da carteira. E a estratégia de valor fica ali por volta de 15% a 30% da carteira. E a gente já vai ver no relatório como que o fundo está dividido hoje. Mas antes da gente ir para lá, eu quero mostrar uma outra imagem que mostra as limitações do quanto ele pode ter por ativo. Então, nessa imagem da tela, a gente consegue ver que o VGHF pode ter no máximo 10% de ações, 30% de debêntures, 25% de SPS, 15% de FIPs, 5% de CEPACs. Aí ele pode ter até 100% de FIS e CRIS, então sendo os ativos principais do fundo. Mas ele pode ter também até 30% de FIDICs, 10% de outros títulos e pode ter até 100% de letras hipotecárias, LCIs e LIGs também. Normalmente, esses ativos aqui é uma coisa que você não costuma ver muito em fundos de papel, mas a princípio ele pode ter até 100% também do patrimônio nesses ativos. Voltando para o relatório gerencial, a gente consegue ver mais algumas informações. Aqui é a tela dos ativos, então depois você pode ver com mais calma, ativo por ativo, mas você consegue ver que ele tem vários CRIS, que hoje é a principal estratégia do fundo, o principal peso da carteira do fundo está em CRIS. E a gente consegue ver aqui o total deles, que está em 72,2% arredondando do patrimônio em CRIS. Aí ele tem alguns FIDICs, que representam quase 10% do PL, então também é uma quantidade bem grande. Então depois ele tem vários fundos imobiliários, como alguns que você já deve conhecer, como Canip, RBRL, VEGIP, que é da própria gestora. Vale mencionar também que eles não cobram taxa de gestão sobre fundos da própria gestora que eles investirem. Então o VEGIP, se tiver o VEGIR também, eles não cobram taxa de gestão em cima desses fundos. E se você pegar o total investido em FIS, é quase 15%, também um valor considerável. Mas agora a gente entra na parte de ações, que eles têm 5% mais ou menos, já uma proporção pequena. SPS, um valor quase também inexistente. 0,2% em SPS. Descendo mais um pouco, a gente tem a parte de distribuição de resultados. Vou até aproveitar esse momento para explicar para vocês algumas partes interessantes para você prestar atenção em qualquer fundo. Porque aqui você consegue ver de onde está vindo a renda e também para onde está indo o dinheiro em caso de despesas. Nessa parte aqui da DRE, a gente consegue ver aqui em cima as receitas. E nas receitas, a gente consegue ver o que é predominante no portfólio do VGHF. Então a gente vai olhar o último mês. Você vê que em janeiro, ele teve ali basicamente na parte de renda, de que proventos, juros e correção monetária, R$4.600.000 de receita. E desses R$4.600.000, R$3.700.000 foi de CRIs. Então você vê que, obviamente, CRI tem o maior peso. FIDICS teve ali R$350.000, mais ou menos, R$1.000.000. FIS, R$380.000. Óbvio que é importante você fazer isso de uma forma ponderada, porque CRIs são ali mais de 70% do portfólio e os outros têm uma porcentagem menor. Mas você consegue ver mais claro de onde está vindo cada renda e também você consegue comparar com meses passados para você ver o quanto vem subindo ou descendo e poder também ter uma noção de impacto nos meses. Além dessa parte de renda, é legal você olhar na parte de negociação, porque a parte de negociação é não recorrente. Ou seja, o gestor fez alguma movimentação. Em negociações, a gente quer dizer vendas, basicamente. Então, você vê que em CRIs houve vendas que resultou R$60.000 de receita. Em FIS teve também uns R$43.000. Em ações teve ali uns R$15.000. Então, aqui você consegue ver a parte não recorrente. E se você olhar meses passados, você consegue ver que teve uma renda não recorrente maior do que a que teve em janeiro. Depois dessa parte, é legal você também olhar a parte de despesas para você ter uma noção das despesas de cada mês, se aumentou ou não aumentou, e você depois buscar o motivo por que teve essas oscilações. E aqui é uma parte bem legal também para você entender a distribuição. Então, você vê que neste caso aqui, nessa linha de resultado passível de distribuição, é o quanto ele poderia distribuir. E na de baixo, distribuição total, é o quanto ele distribuiu de fato. Então, essa parte de distribuição total é legal de você acompanhar, porque você consegue ver também a questão de reserva de lucro. Então, você consegue ver o quanto ele poderia distribuir e o quanto ele distribuiu. Se ele distribuiu a mais, potencialmente ele usou reserva de lucro. Se ele distribuiu a menos, potencialmente ele aumentou a reserva de lucro. Então, você vê que ele teve alguns meses que teve um pouco acima e um pouco abaixo do distribuível. O importante é quando a gente olha de uma forma semestral. No caso, não tem aqui, se você olhar aqui, não tem o semestre, mas tem os últimos 12 meses. E se você olhar nos últimos 12 meses, ele tinha ali quase 32 milhões para distribuir e ele distribuiu 29,2. Então, ele está ok nesse sentido. Ele distribuiu menos do que ele poderia. O que seria, se a gente voltar naquele cenário da CVM, seria o problema se ele tivesse feito o contrário. Seria distribuído mais do que em tese ele poderia. E aí embaixo, você consegue ver um pouquinho mais de distribuições e reserva de lucro. Se você olhar aqui, é um dado super legal. É o quanto ele tem de reserva a distribuir. Na verdade, resultado a distribuir. E você vê que ele vem usando de pouquinho em pouquinho essa reserva. E hoje, ele tem 0,08 de reserva, de acordo com o relatório de janeiro. Descendo aqui para a gente entender um pouco mais do portfólio, a gente tem as alocações. Eu já mencionei um pouquinho sobre elas, mas vou passar de novo de uma forma gráfica que fica muito mais fácil para você visualizar a ideia da estratégia do fundo. Então, na esquerda, você consegue ver a composição do portfólio. Vou até dar um zoom aqui. Você vê que, obviamente, ele tem um peso muito maior em CRIs, FIDICs e FIS. Esses são os principais ativos do fundo hoje, mas ele tem um pouquinho de ação e quase nada de SP. Mas, como ele falou no relatório, o objetivo é aumentar um pouco nessa parte de valor que incluem ações e SPs. E, como você pode ver aqui no gráfico da direita, a estratégia de valor está em 12,8%. Estratégia de renda, 87,2%. Então, como a gente viu na imagem anterior, o objetivo da estratégia de renda é até 85%. Então, está um pouco acima. A gestão vai, aos poucos, ajustando isso. E a gente já vai falar da emissão para também ver o que ele pretende adquirir. E só para a gente completar essa parte do relatório, aqui a gente consegue ver a parte de estratégias, mas dividida por ativos. Então, você tem a estratégia total aqui nesse primeiro gráfico, que é basicamente aquele gráfico que a gente já viu, 87% mais ou menos em renda, 13% em valor. Mas, aqui nos dois gráficos da direita, a gente vê como é que essas estratégias estão divididas em ativos. Então, você vê que renda é CRI, FIS e FIDICs, e valor é ação, FI, FIDIC e SPE, sendo que ainda são porcentagens bem pequenas, mas é algo interessante da gente acompanhar conforme o fundo evoluir. E falando em evolução, vamos ver a parte de emissões. Então, vamos falar da emissão. E primeiro a gente vai ver os períodos, as datas, o cronograma, valores e tudo o que você precisa saber para poder participar, caso você queira. Indo para o Suno Emissões, que é a nossa plataforma de acompanhamento de emissões, a gente tem aqui a emissão do VGHF. Note que eu estou fazendo esse vídeo antes do início da emissão. Quando esse vídeo sair, provavelmente já vai ter começado e você vai ver a imagem um pouquinho diferente do que você está vendo agora, porque ela vai estar verdinha, ela vai estar mostrando já que a emissão iniciou e algumas coisinhas podem estar diferentes visualmente, mas as informações são essas. A menos que, obviamente, o fundo decida mudar a emissão completamente. Até lá. Mas vamos lá. O VGHF está fazendo a terceira emissão dele, que é uma oferta pública. O investidor que quiser participar, ele vai ter que pagar R$9,80 por cota. Deste valor, só para você entender como ele é composto, R$9,46 é o valor de emissão, é o valor que seria só da cota, é aquilo que entra no fundo de fato. E R$0,34 é o valor da taxa. Esses R$0,34 são referentes a... são equivalentes a 3,59% de taxa. Então, é um valor um pouco alto, está na margem alta de ofertas públicas. A data base é dia 3 de março, provavelmente já passou quando esse vídeo sair. O fator de proporção é 79,21%. Esse é o fator para você saber quantos direitos você vai receber. O período de preferência começa no dia 7 de março e vai até o dia 17 de março. Essa bolinha que você vê no meio do período quer dizer que tem negociação de direitos, ou seja, se você quiser vender os seus direitos para outro investidor ou comprar mais direitos de outros investidores, vai ter esse período. Depois que esse período acabar, vai ter uma segunda rodada de preferência, que é o período de sobras. Vai do dia 21 de março até 24 de março. E como é uma oferta pública, vai ter o período público, que começa também bem no comecinho do período de preferência, começa no dia 7 de março paralelamente, mas termina no dia 30 de março. Os dias de pagamento são dia 18 de março para a preferência, dia 25 de março para as sobras e dia 5 de abril para o período público. Eles buscam captar ali 250 milhões, com o potencial de lote adicional de mais uns 50 milhões aproximadamente. Então, o total possível de captação, 300 milhões. O montante mínimo para essa oferta não ser cancelada é de 25 milhões. Se o fundo captar menos do que isso, ela é automaticamente cancelada. Se você quiser entrar no período público, ou seja, naquele período onde qualquer pessoa pode participar, seja cotista ou não, você precisa se comprometer a adquirir, no mínimo, o equivalente a 25 mil reais, quase 26 mil reais arredondando. E também, aqui na imagem não aparece, mas quando esse vídeo sair, a gente já vai ter publicado um relatório analisando essa emissão. Então, vai ter um iconezinho ali aceso de um papelzinho, que quer dizer que tem um relatório. Então, para os assinantes da Suno, vai ter um relatório de análise. Quando você ver esse vídeo, corre lá para dar uma olhada, caso você já não tenha visto o relatório. Falando em alocação, o fundo não divulgou especificamente o pipeline, ou seja, os ativos que ele pretende adquirir, mas ele divulgou algumas informações que a gente pode usar para entender melhor um pouco a estratégia da emissão. Então, nessa imagem da tela, você consegue ver como é que está dividida a intenção de alocação do pipeline. Então, você vê que eles querem fazer uma alocação em vários tipos de ativos dentro da estratégia do fundo. Então, na parte de renda, eles querem adquirir CRIs, tanto IPCA quanto CDI, FIDICs e FIS, sendo que se você olhar nas barrinhas da esquerda, você vai ver que grande parte da oferta como um todo, metade da oferta, é para colocar em CRIs de CDI. Então, a gente está tendo essa elevação da Selic, o que beneficia CRIs atrelados ao CDI, e o fundo aparentemente pretende se aproveitar um pouco desse momento para trazer mais rentabilidade para o fundo. Já no IPCA, apenas 10% eles pretendem alocar nesse tipo de ativo. Aí, passando para a estratégia de valor, que é aquela mais voltada para ganho de capital, eles pretendem colocar em Ações, FIS, FIDICs subordinados e SPS, mas são porcentagens pequenas, com a relevância sendo mais na parte de fundos imobiliários. Essa seria a forma que eles pretendem dividir o pipeline, e na tabela da direita, a gente pode ver um pouquinho de quanto tempo eles estão prevendo para fazer essa alocação. Você consegue ver que para a maioria dos ativos, em dois meses, é para estar tudo alocado já. O que ficaria para o terceiro mês, seria mais os FIDICs subordinados, e as SPS. O restante, já até o mês 2, já deve estar tudo alocado. Então, se essa perspectiva aqui, nessa estimativa se concretizar, o fundo vai ter uma alocação muito rápida. E para a gente concluir, eu quero trazer essa última imagem que mostra os resultados esperados pelo fundo nos próximos 5 anos com essa emissão. Então, se você olhar, e assim, tem muita informação aqui, até se você quiser dar um pause para olhar a tabela certinho, mas eu quero focar em algumas, que é mais na questão de resultado, só para a gente ser mais objetivo. No ano 1, considerando a alocação dessa emissão, no ano 1, o fundo prevê uma distribuição por cota de R$1,39, no ano, lembrando, no ano. Isso equivaleria a um Dividend Yield com a base de R$9,79, de 14,1%, de novo, no ano. Para o ano 2, isso subiria um pouquinho, a distribuição subiria de R$1,39 para R$1,40, para o ano 3 para R$1,44, para o ano 4 para R$1,46, e para o ano 5, R$1,48. Ou seja, gradativamente, ele vai aumentando um pouquinho os seus rendimentos, lembrando, mais uma vez, todos em base anual. Um ponto interessante que ele também coloca aqui embaixo é que ele faz uma estimativa considerando a cota patrimonial, que daria um retorno total para o investidor no ano 1 de quase 16%. Na verdade, se você pegar todos os anos, basicamente 16% ao ano, considerando esses rendimentos e também a cota patrimonial. Com isso, a gente conclui o nosso resumo do VGHF e também os detalhes da emissão. Mais uma vez, se você é assinante da Suno, confere a análise que a gente fez dessa emissão lá na área de assinantes. Se você não é assinante da Suno, confere aqui na descrição que a gente tem um link para você fazer a sua assinatura. Espero que vocês tenham curtido. Me diz o que você achou do fundo aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho